Música Lúcido, ele consegue engolir, você dá um pouco de água com açúcar para ele, ou um outro alimento, resolve o problema, a glicemia sobe e melhora. Se ele não tem condições de deglutir, daí tem que ser levado a um pronto-socorro para fazer uma aplicação de glicose na veia para poder recuperar o quadro. Música